Pedido, viu? Dois anos de companheirão no trabalho nosso. Esta madeira de pinho foi muito bem trabalhada Saiu lá da mata, viu de viola, foi transformada Pequenina e faladeira, a famosa caboclinha E virou lá do sertão pra falar da vida minha Vendo o tempo da infância que eu tenho essa inclinação Viver com a viola nos braços com muita dedicação Canta e dança, alcatira pra alegrar os corações A viola é um bom remédio pra curar quem tem paixão Ai, ai, ai O tempo passa depressa, passa sem a gente ver Deixa a marca no passado, tanto pra mim a vocês Lembranças alegres e tristes, recordamos com saudade A viola já me deu prazer e felicidade Ai, 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 ai Eu vou pé, Jair Vamos lá, Jair Tenho em casa preparado um lugar pra me guardar Minha querida viola quando eu não puder tocar Espero que ainda demora para isso acontecer A viola e o catira faz parte do seu viver Ai, 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 ai Pra terminar a mozada E quando a noite esclarece com seu negro véu Até parece que se ouve lá no céu A voz saudosa de um grande dançador Hoje o Renato dança pra nosso Senhor A voz saudosa de um grande dançador Hoje o Renato dança pra nosso Senhor O Renato dança pra nosso Senhor